Vamos falar agora sobre a diversificação de produtos agrícolas que cresceu aqui no Mato Grosso do Sul. Segundo dados da Carta de Conjuntura da Agropecuária, produtos como amendoim, mandioca, arroz, feijão e algodão tiveram produções ampliadas nas lavouras aqui do estado. E para falar mais sobre a importância dessa diversificação de culturas para a agricultura local, eu estou tendo a grata satisfação de conversar ao vivo agora pela internet com a especialista técnica e engenheira agrônoma, Lana Gaias. Muito bom dia, Lana. Um prazer recebê-la aqui no Bom Dia Produtor. E eu já quero começar perguntando das culturas que tiveram suas produções ampliadas aqui no estado. Quais apresentam as melhores perspectivas para o mercado? Bom dia. Bom dia, Adriano. Uma satisfação estar presente aqui para a gente falar do nosso estado. Então, justo, no ano de 2023 nós tivemos um aumento bem expressivo na cultura do algodão, na cultura do amendoim principalmente, mandioca, feijão e até mesmo o arroz. Lembrando que ainda assim temos soja, milho e cana como as principais culturas, com suas maiores produções. Entretanto, nos últimos anos nós tivemos algumas, alguns climas, o clima principalmente, alguns intempéries aí que diminuiu tanto a janela de produção, plantiu a área plantada e consequentemente redução aí dessas culturas que já são comoditas e já é estabelecida no nosso estado. Olana, dessas culturas que estão aparecendo agora como opção para o produtor, aliado a essa questão climática, tem alguma que demanda um pouco mais de cuidado, que está demandando um pouco mais de tecnificação para que possa realmente se consolidar como uma cultura que pode ser utilizada aqui no estado? Pois é, assim, dentre as janelas que nós estamos aproveitando, né, justamente o amendoim se tornou uma grande opção por ele suportar algumas, ser um pouco mais rústicos, né, suportar os nossos ambientes um pouco mais arenosos, com menor infertilidade. Mas da mesma forma, assim como as outras culturas, tanto a mandioca quanto o amendoim, o feijão principalmente, né, que é muito suscetível aí, tanto também a clima, como também a pragas e doenças. Então todos demandam da utilização aí de tecnologias importantes que vão, além de tudo, garantir uma produtividade e uma lucratividade, né, e além de estabelecer uma longevidade desses cultivos no nosso estado. Legal, e como o manejo adotado pelos produtores pode colaborar para essa diversificação de culturas, Lana? Nos últimos anos, né, Adriana, a tecnologia nos proporcionou aí gratas, uma grata satisfação, ferramentas e estratégias que a gente consegue estar utilizando e deixando com que as nossas culturas se tornem um pouco mais sustentáveis, né. E o controle biológico, por exemplo, é uma ferramenta que pode nos auxiliar a manter essa diversificação. Por quê? Quando eu tenho a entrada essa de novas culturas, eu tenho também que manter ela o quanto mais protegida de pragas e doenças, né. E dessa forma, contribui que eu tenha, sem nenhum tipo de resistência a esses patógenos, e eu consigo ter, assim, uma sucessão e consegue implantar essas culturas com todo o sucesso que ela merece. Além de tudo, outras tecnologias, como aplicação, por exemplo, de drones, levantamento da fertilidade do solo, vem contribuindo e favorece aí o estabelecimento dessa diversificação aí a campo. Legal, e quais são as características, né, o que o produtor tem que ficar atento, na tomada de decisão por essa diversificação de produção aqui no estado, Lana? Principalmente, a gente entende que o estado, ele tem uma diversidade climática muito grande, também temos uma diversidade de solo, né, de condições ambientais e de fertilidade. Então, para que tenhamos um sucesso nessas novas culturas, é muito interessante o estudo e implantação delas em áreas que também vão facilitar, expressar aí a sua maior produtividade, né. Então, isso faz com que nós sejamos estratégicos, nós sejamos também, conseguimos aproveitar todo o insumo investido, aproveitando também todo aí o meio para favorecer no final do dia, né, a lucratividade aí do produtor. E como conciliar essa entrada de novas culturas com essa demanda por uma agricultura mais sustentável? Manejo com insumos biológicos pode influenciar nessa diversificação da agrícola, né? Com certeza, influencia sim, e além de nos facilitar, né, nós temos então a utilização não só dessas culturas, como nós comentamos, mas nós temos também a cultura orgânica vindo muito forte, e com a utilização do controle biológico, por exemplo, é o manejo que vai proporcionar que nós tenhamos aí essa diversificação e conseguimos fazer aplicações, então, tanto nas áreas cultivadas, nas culturas que nós já temos, como soja e milho, e agora também nessas novas culturas. E é de forma muito importante com que mantemos aí a utilização desses produtos. Legal. Bom, e diante desse cenário aqui num estado de aumento da produção, aproveitando essas janelas de outras produções como soja e milho, além dessas que você citou, ou dentre essas que você já citou, tem alguma cultura que realmente vai ganhar destaque nessa próxima, nas próximas safras, e por isso podem ser uma aposta positiva aí para o produtor rural? Bom, tivemos aí uma pequena queda no sinal com a Lana. Você voltou, Lana? Você me escuta aí? Está tudo em ordem? Voltamos? Eu te ouço. Ah, então tá. Você escutou a minha pergunta? Deu para entender a pergunta? Deu sim. Ah, ótimo. Eu digo que a principal cultura é o amendoim, né? Junto também com a cultura na mandioca. São culturas aí que vêm trazendo nos últimos anos positivos, né? Tanto de lucratividade, então eu consigo... Eu tenho um investimento maior, né? Mas eu tenho uma rentabilidade por hectare também maior. Então, acabo por entregar aí tanto quanto culturas como soja e milho. Tá? Então, chama atenção aí para a cultura do amendoim, a cultura da mandioca, como também outras entrantes que a gente vê chegando no estado, como a citrocultura, por exemplo, né? Que já nas fronteiras aí com o estado de São Paulo já vem iniciando também a produção. E o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul pode apostar nessas culturas em qualquer região do estado? Ou tem alguma região específica que tenha aí uma predisposição maior para sucesso nessas culturas? Isso é muito variável dependente da cultura, né, Adriano? Mas sim, áreas, por exemplo, com um solo mais arenoso, né? Por exemplo, vão facilitar cultivos da mandioca, cultivão, tá? Como também outras culturas. Mas o foco seria essas áreas com um pouco menos de fertilidade, mas com uma textura um pouco mais arenosa, vai facilitar sim. É preciso ter algum cuidado especificamente com a saúde do solo? Muda alguma coisa nessa conduta voltada aí à saúde do solo para absorver essas novas culturas, né, né? A saúde do solo é importante para todas as culturas, né, Adriano? E com elas também não vai ser diferente. Não pela sua rusticidade, mas todas demandam atenção, principalmente com a utilização, tanto ao tentando, né, com as ferramentas, não só biológicas, mas também melhora de fertilidade, trazer à saúde do solo um melhor equilíbrio dos meus micro-organismos, vai fazer assim que eu tenha uma disponibilidade maior de nutrientes, um aumento aí de matéria orgânica, fazer sofrer ainda menos com os intempéries, e para tudo hoje nós temos alguma coisa que nós conseguimos aí auxiliar pensando na saúde do solo, tá?